Explica-me o que é que são essas lágrimas. Eu sei que a letra é muito intensa, não é? É chamada canção de dor de cotovelo, mas vão dizer outra coisa. Estes ensaios foram magníficos. Essas lágrimas são de... da muita alegria, que pudemos ver nestes ensaios, não é? Não é propriamente do drama. Da mulher abandonada. Não, claro que não. São lágrimas de alegria, não é? De felicidade e de divertimento acima de tudo. E achas que a Ágata vai gostar da tua imitação? Espera bem que sim. Mas estes ensaios correram muito bem. Como vêem, foram muito divertidos. E acho que agora aqui também vai correr bem. Acho que a Ágata vai gostar da sua imitação. Estou aqui a tentar lembrar-me da figura da Ágata. Eu penso que ela tem olhos claros para aí, azuis. Como é que vai ser contigo? Os teus olhos não são azuis. São bonitos, não é mesmo? Não, não são azuis. Vais por lentes? Sim, vou ter que ir por lentes. Não, não acontece nada. Vai ser a minha estreia. Estou a minha primeira vez com lentes. Se correr tudo bem, até podes mudar depois a cor dos olhos sempre que queiras, não é? É lentes, é cabelo, é tudo. Também há quem diga que tu usas pastilha elástica, que estás aqui para marxar pastilha elástica, não é, é um piercing que tens na língua. E que de vez em quando se vê. Será que a Ágata tem? Não. Não. Vais tirar esse piercing? Mas pode-me pôr. Está na moda. Queres ver o original? Quero. Podes ficar com a casa, com as joias. Mas não fiques com ele, não é? Esse aqui é o problema. Neste caso era com ela. Ora, vamos. Podes ficar com as joias, o carro e a casa, mas não fiques com ele. E até as contas no banco, a casa de campo, mas não fiques com ele. Como é que é a coreografia? Como é que é? Eu fiz, sim. Estás preparada? Faz entrar ali no nosso elevador. Já preparo. E no elevador vai sair uma Ágata. Queres um beijinho? Quero. Boa sorte. Adeus, Daniela. Boa sorte para este desafio. Lá vai a nossa Daniela Pimenta. Vai-nos dar as boas-vindas à Ágata. Boa sorte para este desafio. Vais-te embora, podes levar o que te acordecer. Vais-te embora, podes levar o que penses em mim. Vais-te embora, leva contigo o que te acordecer. Vais-te embora, mas deixas a minha razão de viver. Mas não leves a coisa mais querida, que nos pertencem partes iguais. Nosso filho é quem eu tenho a vida, e é de mim que ele precisa mais. Podes ficar com a joia do carro e a casa, mas não fiques com ele. E até as contas do banco, a casa, de campo, mas não fiques com ele. Podes ficar com o resto e dizer que eu não presto, mas não fiques com ele. Tira-me tudo da vida e o mais que consigas, mas não fiques com ele. Podes ficar com o resto e dizer que eu não presto, mas não fiques com ele. E até as contas do banco, a casa, de campo, mas não fiques com ele.